Como vencer o medo? Como evitar que ele te paralise ou com crises de ansiedade ou com fobias ou simplesmente não deixando que você faça aquilo que você pensou que devia fazer procrastinando fazendo com que você não vá porque tem muito medo bom como podemos vencer o medo? Eu sou Daniela Franzen e a minha especialidade é ajudar as pessoas a ultrapassarem os seus medos tem sim como você ter uma vida mais livre e mais tranquila com aqueles medos que são necessários para que a gente siga vivendo e deixando esses outros medos exagerados para trás dá uma olhada aí na descrição do vídeo ou na minha bio se você está vendo no Instagram e descobre o que você pode fazer para que a sua vida siga de uma maneira menos estressada com menos problemas em relação aos medos que você sente te aguardo